E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson, tô trazendo mais um conteúdo pra vocês e hoje, rapaziada, eu tô com um vídeo pra falar sobre quais aparelhos da Samsung vai estar atualizando para o Android 12. Não esquece de estar apoiando o meu trabalho com o seu gostei, que ajuda demais o nosso trabalho. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje que tá bem interessante. Bora! Bom galera, aqui está o site pra gente ver quais aparelhos da Samsung vai ser atualizado, tá? Estamos aqui no nosso site do Android News, canal parceria de nosso irmãozinho aí, Carlos. Tamo junto, meu querido Carlos. Vamos lá pessoal, lista de dispositivos Galaxy que são qualificados para a atualização da One UI 4.0, Android 12. A One UI 4.0 ainda não foi oficialmente confirmada, mais ou menos que a Samsung decida fazer mudanças drásticas da filosofia de design em torno da sua plataforma de software da One UI 4.0 será baseada no Android 12. E representará um grande passo evolutivo em relação ao One UI 3.5. Espero que a última versão seja lançada em agosto com os Galaxy Z Folds 3, né? E o Galaxy Z Flip 3. Vamos logo direto pessoal, pra ver aí qual vai ser a lista aí de quais aparelhos vai ser atualizado para o Android 12. Galaxy S21 Ultra 4G ou 5G, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20, S20 FE, Galaxy S10 5G, última atualização do sistema, tá? Galaxy S10 Plus, última atualização, S10E, última atualização também, Galaxy S10 Lite, e da linha Note pessoal, da série Note, Note 20 Ultra, Note 20, Note 20 Plus, é a última atualização. Tem aí também o Note 10, Note 10 Lite, e vamos ver agora da Galaxy Z Series. Galaxy Fold 5G ou 4G, última atualização, Z Fold 2 5G, Z Flip, Z Flip 5G, vamos pra linha A, que é o pessoal mais quer ver, rapaziada. Galaxy A71 5G, Galaxy A71, A51 5G, A51, A52, A52 5G, A72, A90 5G, última atualização do sistema, a Galaxy A01, última atualização do sistema, Galaxy A11, última atualização do sistema também, A31, A41, A21, A21, A21s, tudo última atualização, ou seja, vai morrer no Android 12. Tem aqui também, pessoal, Galaxy A1, Galaxy A42, Galaxy A42 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A02, última atualização também, A12, última atualização também, Galaxy A32, A32 5G, vamos da linha M agora, série M pessoal, Galaxy M42 5G, Galaxy M12, M62, M02s, última atualização, M32, M31, 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 M31 Galaxy X Cover Series, tem um Galaxy X Cover Pro, última atualização do sistema também, Galaxy X Cover 5, Galaxy Tab Series, aí da linha Tablet da Samsung, Tab S7 Plus, Tab S7 Lite, tudo 5G, tem um Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 última atualização também do sistema, tem aqui também o Tab S6 Lite, o Tab A8.4 também, última atualização do sistema, Galaxy Tab A7, última atualização do sistema também, e o Galaxy Tab Active 3, última atualização do sistema também. E a nossa fonte é da Sammobile, tá? Então é oficial da Samsung. Então pessoal, inscreva-se no nosso canal Droid Allen e o nosso canal Android News, tá? Se inscreve aí pessoal, nossos canais informativos aí pra vocês aí, aqui no Droid Allen a gente posta informações da Motorola e no Droid News também, Samsung e Motorola. Dá aquela passada nos nossos canais, que é bem interessante, a gente faz aí também aquela live insana no nosso Instagram, caso você não segue, tá na descrição também, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, comente aqui embaixo se o seu está na lista, que é muito importante. E é isso aí galera, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu! Tchau, 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 tchau!